Batuque Brasileiro é segredo de vovó Pode ser eia assassino, chote quilombo e zumbi Mole os meus pés no mangue, ó, seu tesouro é grande Nó, quanta coisa linda, bota sandália e brinca Solta balão colorido, ó, falar aqui no meu ouvir Oi pessoal, eu sou o Cris A essa altura do campeonato vocês já me conhecem bastante, né? Já viram algumas vezes, já entenderam tudo o que acontece aqui, né? Que tem um armário mágico que eu herdei da minha avó Cada coisa que tá lá dentro me ensina um pouco do Brasil Me ensina sobre música, me ensina sobre história Me ensina sobre cantoria de muito tempo antigo Aí eu aprendo costumes, aprendo até o jeito de falar das pessoas Isso é muito legal Só que cada vez vem uma coisa tão diferente da outra Que eu tenho que estar sempre preparado Tenho que estar preparado porque é a surpresa que acontece Então eu vou lá dar uma respiradinha Ai, para ver o que teremos no dia de hoje Vamos abrir esse armário, né? É, agora eu já tô mais tranquilo Só achar uma coisinha diferente Ah! Uma pessoa! Eu tô um pouco assustado com o que tá acontecendo Ué, por quê? Você me chamou? Não, não chamei não Chamei, peraí, peraí, peraí Todo mundo já entendeu tudo o que acontece Eu abro o armário lá Vou repetir Objeto Ah, mas eu sou uma pessoa Como você chama? Meu nome é Juliana Barone Eu sou atriz e mãe da Duda Barone Que já esteve aqui no seu programa Por isso que eu te conheço Ah, você é mãe da Duda Barone Que já fez várias coisas aqui Entendi Quer dizer, não entende Não entendi Eu não tô entendendo porque você está aqui Mas pera, vou tentar entender Você é atriz Atriz que faz programas Novela, teatro Novela Cinema Que chique você Web série Web série Que passa assim no YouTube Que nem a gente, por exemplo Que nem você Ah Eu semo tudo artista Tudo artista, né? Artista Ar 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 Você fala de novo Nós semo o quê? Ar Nós semo tudo artista Ar Enrola a língua pra falar Eu tô achando que eu tô entendendo O que é que você veio ensinar pra gente Sobre o Brasil Pera que eu vou ver se eu acho Mais uma outra dica aqui Peraí Meu armário sempre tem coisa muito legal Esse armário é mágico Agora sim Agora eu entendi o que tá acontecendo Onde você nasceu, Juliana? Eu nasci em Limeira Que fica no interior de São Paulo Interior de São Paulo Ah, se fosse eu Eu ia falar Eu nasci no interior de Minas Gerais Ah, você é de Minas Gerais E lá em Minas Gerais Na minha parte de Minas Gerais A gente fala parte Você fala parte Parte Ai meu Deus Lá no Rio de Janeiro o pessoal fala parte Parte também É mais parecido com Minas, né? É É porque tem o sotaque, né? No Rio Grande do Sul Parte, né? A parte Lá na sua terra O pessoal É, tem muito Cavalo Vaca Tem muito cavalo Vaca Plantação de laranja Mas hoje em dia tem muita indústria Escuta Mas antes disso Peraí Que eu tô pensando uma coisa Que eu quero conversar uma coisa Lá do seu lugar mesmo Bastante, né? O seu lugar O meu lugar Tem música Tem música Moda de viola caipira Moda de viola caipira E se nós cantássemos uma música? Mas uma dupla? Que nem dupla sertaneja Uma dupla de caipira Assim, não é que a gente parece uma dupla caipira Mas a gente pode disfarçar de ser dupla caipira Mas vamos brincar então de ornar Então, ó Escuta que eu vou tocar esse berrante Que eu já entendi Que ele vai chamar pra nós um modão caipira Mas de viola? Mas daqueles puxadão mesmo Mas de verdade? De verdade Presta atenção Segura Vou ver Lá vamos, ó Um, dois e Amanheceu Teidei a viola Botei na sacola E fui viajar Amanheceu Peguei a viola Botei na sacola E fui viajar Sou cantador e tudo nesse mundo Vale pra que eu cante e possa praticar A minha arte Amanheceu 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 Eu peguei a viola Eu peguei a viola Amanheceu E aí 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 Você sabe a parte que eu mais gostei? A parte que você fala A minha arte sapateia Eu voltei lá pra ler Ai que gostoso Tá com essas modas tudo né Lá tinha caipira? Tinha caipira, matuto mesmo Os matutão O meu avô era lavrador, mas ele não era matuto não Ele era bem animado Falador O meu pai é caipirão, é mineiro né Mas ele é aquele calado Sabe, que fica prestando atenção Nas coisas, não fala Mas depois, se você precisar Que ele faça um diário Escrevendo uns detalhes, sabe de tudo Quem falou o que, o outro Quem falou o que, o que estava tudo legal Ele é daqueles, das butucas Esse caipira Ele existe em muitos lugares Você lembra do Mazzaropi? Claro que eu lembro O pessoal que assistia esse programa não conhece o Mazzaropi Há muito tempo Um monte de filme Dos Jeca Jeca Tatu Fizava a calça pra cima É, ele aprontava toda Tem de porco? Tem Quanto custa? 200 cruzeiro Este preço é caro, mulher Por 200 ela compra um porco Pra aquela que é outro Se ela já tem um em casa Tá 2kg Agora não é por quilo, é por metro Mas é de porco mesmo? É, de porco Só que de vez em quando ela faz muuuuul Tinha um que a gente assistia que era o vendedor de linguiça O Jeca, o vendedor de linguiça Que era uma linguiça assim de rolo Nossa Aí o cachorro ia puxando o rolo e ia dizer Rolo de linguiça, um monte de linguiça Qual outro? Que tinha o Chico Bento também Chico, não, Chico Bento é o mais famoso O caipira mais famoso do Brasil Dá pra ler a gente no quadrinho Vendo ele falando o R assim puxado É muito engraçado E caos, Ju? Lá em Limeira tem caos? Tem muito caos É? É metade inventado e metade verdade É assim Metade inventado e metade verdade Que divide em dois e uma parte é uma É mais ou menos É O povo inventa cada coisa boa, né? O povo gosta de prosear Também é isso, né? Não tinha celular, não tinha televisão Não tinha televisão Então, assim, o pessoal ficava na varanda Batendo papo Batendo papo na cadeira de balanço Aí acabou a verdade Começa a inventar umas histórias, né? É, é muito mais legal Quando a gente inventa histórias, né? Você sabe que você falando isso E pensando nos caos Me veio na cabeça uma história Uma história de um fazendeiro Que tinha um bo... Juliana Ué? Ah não Esse programa tá muito maluco, gente A pessoa É pessoa Nunca tinha tido pessoa Só tinha tido objeto Aparece de repente Aí o que acontece? Desaparece Não dá tchau Não fala que gosto Nem nada Vai embora assim Ai, vou começar a contar a história Também não vou esquentar mais pra isso Agora Também se ela voltar a aparecer de novo Eu já não vou me assustar Que tá tudo tão maluco hoje Sabe como era a história Que me veio na cabeça? Que eu ia contar pra ela De um fazendeiro Que tinha um vaqueiro muito estimado Chamado Quirino Estimado por quê? Porque ele era muito confiável Ele fazia as coisas tudo muito certinho E por causa disso O fazendeiro confiava a esse vaqueiro O cuidado do boi mais estimado do patrão O boi Barroso Que era um boi forte Sacudido E mimoso Todo ano O Quirino ia lá Na fazenda Ter um papo Uma conversa séria Assim De olho no olho Que era uma espécie De prestação de contas Pra contar como tava tudo na fazenda Chegava E ia conversar com o fazendeiro Uma conversa bem certeira Oh, bom, querido Vamos, fazendeiro Vamos também E as obrigações? Ah, tudo em paz Com a graça de Deus Em paz e salvamento Viu? E as vacas? As vacas Umas tão magra As outras tão gordas E o boi Barroso? Barroso Esse vai forte Sacudido E mimoso Ah, faço muito gosto, querido Estimo demais Meu boizinho Barroso Um fidalgo Fazendeiro também Sabendo dessa fama do Quirino De um homem Muito confiável Resolve desafiar Essa fama Vai até o fazendeiro E diz Que aposta com ele Que consegue Fazer Quirino mentir E disse Se você perder Se você perder Você tem que me dar 100 touro 10 fazendas E 200 vacas leiteiras Se você ganhar O que eu acho Pouquíssimo provável Eu te dou o mesmo O fazendeiro O fazendeiro confiava Mas como a vida Eu gosto Eu gosto de você Mais que eu gosto Dessas terras Tudo aqui Com essas montanhas Mais do que isso E do nosso E do nosso Pim Grãozinho De feijão Que está dentro Da minha barriga Você também gosta De ele Eu gosto Mais do que eu gosto De ouvir De pescar no rio Que eu vou todo domingo Mas eu gosto dele É mais que isso Ah pá Que lindo É verdade Então eu posso te pedir Uma coisa Você pode Mas antes De você me pedir a coisa Nós podíamos cantar Aquela música bonita Que nós cantamos juntos Ai eu adoro Você começa Com essa sua voz De pontuíde De sabiá Que é uma coisa Peraí ó Puxei ó Que beijinho doce Que ele tem Depois que eu beijei ele E nunca mais Amei ninguém Que beijinho doce Foi você Quem trouxe De longe pra mim Um abraço apertado Suspiro dobrado Que amor sem fim Você ia falar uma coisa Agora você pode falar Vai Então É assim ó Sabe querido O que que é É que eu tô com Parpite De comer o fígado Do boi barroso Pra modo nosso filho Não nascer com as doenças Ah pelo amor Juro Eu juro por Deus Você faria isso Por mim Amanhã não Pelo amor Vai infartar o patrão O vaqueiro O fazendeiro Gente Pelo amor Ai pobre Maceu Imagine vocês O fígado do boi barroso Estava se aproximando No momento dele prestar contas Lá pro fazendeiro E contar tudo Como foi o ano Como estavam as vacas Como tava o pasto E como tava o boi barroso Montou no seu cavalo Seguiu Confiante Quando tava chegando lá perto Ai deu um revertério nele Ficou pensando Como é que ele contava aquilo Pensou Não Eu vou falar Que o boi Ele quebrou o pescoço E morreu Não gente Querido Você é um homem leal Verdadeiro Vou 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 falar que ele rolou A ribanceira Ninguém vai saber Ninguém viu Como é que alguém Vai poder contar pra ele Não Querido Ficou naquela dúvida Vai que vai Fala que não fala O que que ele fala Pensou 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 Escutou O próprio coração E descobriu Entendeu O que é que ele tinha que falar Pro fazendeiro Pra ele Poder saber a verdade Pra ele poder saber O que é que aconteceu Bão querido Bão fazendeiro Tá bom E as obrigações Tudo Com a graça de Deus Na paz E os salvamentos E as vacas A vaca As vacas Tão mais marcas Outras Tão gordas E meu boi Barroso O boi Barroso Né O seu boi Barroso Deu O fígado Pra salvar A vida Do meu filho Meu boi É O meu boi Barroso É Você tá falando A verdade Verdadeira É Ô querido Que assunto é esse Querido Que história é essa É que assim A rosinha É da pranha Poxa E aí Se não desse O fígado Ia morrer O menino Pois então Eu vou dizer Uma coisa Pro senhor Só porque Você falou A verdade Eu vou te dar Tudo Que eu ganhei Na aposta Com o Fidargo Pra você Pagar o doce Da rosinha E casar Com ela Vocês dois Terem uma família E cuidar Do seu filho É Querido Você é firme Querido Enferga Mas não quebra Não também Eita Ah 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 Legenda Adriana Zanotto